Bom dia, graça e paz! Sejam todos bem-vindos para mais um dia de oração na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante a gente começar o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo o nosso Senhor Jesus. Antes da gente começar a orar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ativa, porque às vezes a oração vem para o YouTube, mas muita gente não está sendo notificada porque ainda não se inscreveu. Amém? E compartilhe também a oração no grupo da família, com seus familiares, no seu Facebook, no seu Instagram, para que mais e mais pessoas venham a ser abençoadas e que venham a fazer parte da rotina espiritual conosco, porque é muito importante. E o poder da palavra deste dia de hoje se encontra em 1 Coríntios 6, 12. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que palavra tremenda. Glória a Deus. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. O que Deus vem nos falar através desta palavra. Nós podemos fazer todas as coisas. Nós podemos beber, fumar, se a gente quiser. Mas a gente, eu não quero. Porque essas coisas são lícitas, mas elas não me convêm. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu só tenho que beber aquilo que convém do Senhor. Eu só tenho que fazer aquilo que convém do Senhor. Eu só tenho que praticar aquilo que convém do Senhor. Você pode agora sair daí da sua casa, ir no portão da sua casa e ficar levantando calúnia contra o seu vizinho. Falar mal de fulano, falar mal de ciclano. Mas certamente se você for um conhecedor da palavra, se você conhecesse, você teve um verdadeiro encontro com Cristo. Você vai sentir que isso não te convém. Deus nos deixa bem claro na palavra, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Por que o Senhor nos diz isso? Porque cabe a mim e a você fazer as nossas escolhas. O Senhor não irá nos obrigar a nada. Mas quem nos convence é o Espírito Santo do Senhor que habita na minha vida, na sua vida. E Ele nos instrui o caminho certo que nós devemos trilhar. Temos que aprender uma coisa. Nem tudo que está à nossa volta é o que parece ser. Nem tudo que a gente enxerga é o que parece ser. Nem todas as coisas me são lícitas. E nós não nos deixará levar e nem dominar por nenhuma delas. Em nome do Senhor Jesus. que o Senhor Jesus venha dominar a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor venha dominar a tua vida, a tua casa, a tua família, a minha vida, a minha família, em nome do Senhor Jesus. Que Ele venha arrancar das nossas vidas tudo aquilo que não convém a Ele. Tudo aquilo que não provenha do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra. Que esta palavra edifique sua vida de alguma forma. Amém? Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. O Senhor diz na palavra que nós devemos viver um dia de cada vez. E hoje eu estou aqui mais uma vez, te clamando e te buscando pelo teu santo nome. Obrigada, Espírito Santo, pela minha vida, pela vida do meu filho. Obrigada pela minha família. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades. E não deixar faltar o pão de cada dia e nem o alimento na nossa mesa. Obrigada por estar aqui agora e poder contemplar o quão grande o Senhor é. Obrigada por esta palavra deste dia de hoje. Eu não sei quem são as pessoas que vão entrar nesta oração. Eu não sei qual é a necessidade de cada uma delas. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor sabe do nosso agir, do nosso pensar, do nosso falar. Cuida de cada uma delas, Pai, suprindo as necessidades. Se for uma porta de emprego que está fechada, abra neste dia de hoje para que o teu nome venha ser glorificado, Pai. Se for uma cura neste dia de hoje, que o Senhor envia a tua cura para que o teu nome venha ser glorificado. Se for alguma perseguição que essas pessoas vêm sofrendo, que o Senhor jogue por terra, que o Senhor as livre de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha do Senhor, Pai. Eu não sei, Espírito Santo, qual é a tribulação que muitos têm passado. Mas que o Senhor venha nos livrar, Pai. De tudo aquilo que não provenha do Senhor neste dia de hoje. Que nós venhamos caminhar com os teus passos, ouvir com os teus ouvidos, falar com a tua boca. Tocar com as tuas mãos, Pai. E olhar com os teus olhos. Para que nós não venhamos ser enganados com as coisas à nossa volta. Olha pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos inimigos, Senhor. Toma eles em tuas mãos, nos livra, nos guarde, nos proteja de toda a armadilha, de toda a calúnia, Pai. De tudo aquilo que não provenha do Senhor. Realiza o desejo dos nossos corações, Pai. Tome em tuas mãos, Espírito Santo. Os nossos sonhos, as nossas vidas. Que nós venhamos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que nós venhamos fazer sempre a tua vontade acima de qualquer coisa nesta vida. Que nós venhamos dar ouvido, ter sensibilidade para te ouvir. Para que o teu nome venha ser glorificado. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Que o Espírito Santo, agora neste exato momento, envie os anjos para acampar ao nosso redor. Para nos guardar e nos proteger. E nos livrar de todo o mal. De tudo aquilo que não provenha dele. Se você estiver indo para o trabalho. Que o Senhor envia proteção para te guardar e te proteger. Agora na ida e na hora que você estiver voltando. Que o Senhor te livre de todo o acidente, de todo o mal. De tudo aquilo que não provenha dele, lá dentro do teu trabalho. Amém? Receba. Mais tarde eu estarei aqui com vocês. Na oração da noite. Então se você ainda não for inscrito, se inscreva. Porque quando eu entrar aqui na oração, você será notificado pelo Youtube. Graças e paz. Até mais tarde, amados.